Bom dia a todos os trabalhadores rurais em especial. Gonçalo, hoje a gente vem aqui agradecer a todos os padres dessa casa, os vereadores, pelo aprovamento de alguns requerimentos que nós trouxemos para essa casa. Dizer que esses requerimentos são requerimentos que vêm ajudar as pessoas, que vêm levantar a autoestima das pessoas. Requerimento que, na verdade, começa a voltar agora depois da pandemia. É exemplo que a gente pede aqui, as aulas de Zumba, que aconteçam novamente nos Mendes, que aconteçam em Urucuba, que aconteçam em Gamileira. A aula de Zumba é uma aula muito boa, que levanta a autoestima das mulheres. E as pessoas vêm me pedindo diariamente, quando a gente vai andando na zona rural, a gente vai passando nos locais e as pessoas vêm sempre nos ajudando a trazer esses requerimentos para essa casa. Então, eu peço ao prefeito, peço à secretária de Saúde que veja um projeto, que veja algum meio de levar essas aulas de Zumba, tanto para Vila Mendes, como para Gamileira, para Urucuba, e para outros lugares também que estejam necessitados. E também, Gonçalo, quero aqui cobrar ao prefeito, porque foi uma promessa de campanha, ele vai se lembrar disso, o ponto de moto-taxi de lá dos Mendes. A gente precisa que tenha um ponto lá dos Mendes que seja coberto. Como é aqui em Limoeiro que tem a banca, os lugares organizados, porque muitas vezes, os mototaxistas, eles ficam no sol. Na hora que as árvores ali é poldada, eles ficam no sol. Por quê? Porque eles ficam sempre debaixo das árvores. Então, na hora que a prefeitura vai lá e polda as árvores, eles ficam no sol. Então, a gente pede ao prefeito, foi uma promessa de campanha de Orlando, e eu sei que ele vai olhar com carinho que esse ponto de moto-taxi de ali, coberto com banquinho, para que os mototaxistas fiquem bem organizados naquela localidade. Outra coisa também muito importante que a gente pede para a Vila Mendes é um instrutor de trânsito naquela área, Gonçalves, que a gente sabe que vai voltar às escolas agora, né? A gente tem solicitado ali, né? Alguém para tomar conta naquela pista. Exatamente, porque é muito aluno que passa naquele momento ali, principalmente quando começam as escolas e quando terminam. Então, a gente pede ao prefeito que bote uma pessoa ali, um barro de trânsito, eu não sei, algum orientador de trânsito, alguma pessoa que venha entender, e que venha dar um comando para que no momento que os alunos forem para a escola e também retornar da escola, a pessoa esteja ali para proteger a vida daquelas crianças e também das famílias que passam naquele momento. Agradeço, Gonçalves, pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado.